Quanto sim? Vai, vai. Vai e se não tiver? Vai e se não tiver? Vai, 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 lá, lá, mais um tipo. Como é que faz? Não! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Fica aqui! A espalha, a espalha, a espalha! A espalha, a espalha! A espalha! A espalha! Vem, vem. Vem, vem. Vai subindo! Vai subindo! Vai sublimar! A espalda! A espalda! A espalda! Tire! Nenhum! Basta!